E aí Will, como é que estão as coisas? Ah Renatão, sei lá, cara, eu tô meio agoniado, essa estrada tá foda, bicho, eu tô com medo dessa estrada. Tá com muita curva. Com muita curva, eu gostaria de alguém pra auxiliar a gente aqui, cara. Uma visão estéreo? Que que é aquilo ali? Nossa, o que é isso? Uou, cara. É o super, homem. Fala super, homem. Eu só vim aqui pra dar uma dica a vocês, não bebam e usem cinto de segurança. Ô, super, homem. Vou dar pra vocês, até a próxima. Tchau super, homem. Mas de onde ele veio? Eu não sei. Olha lá, pra onde ele vai?